Simples doença, tudo é sem mais Diante de um contigo que me traga fé Diante de um contigo que me traga fé Se tu é um, se tu é um, eu vou observar E só vou observar a isquilãozol A isquilãozol, a isquilãozol A isquilãozol, ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Deus faminto E fluioso, fluioso Um mar escuro é pra medo Lá, 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 com os corais Vai, dois, um Valeu a pena perder Valeu a pena perder Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena perder Valeu a pena perder Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena perder Valeu a pena perder Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena perder Valeu a pena perder Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Pescador Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador de ilusões Vois As As Credo